Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do PISME 2021 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a questão 13 da prova objetiva do segundo dia do módulo 2. A questão fala assim, você está em um jardim, precisa regar as plantas e possui uma mangueira cilíndrica que tem o mesmo diâmetro ao longo de todo o seu corpo. Então, você conecta o lado da mangueira à torneira e aponta o outro lado dela, a sua saída, para as plantas. Após abrir a torneira, aperta a mangueira na saída de modo que esse estrangulamento, a sua seção reta, seja reduzida a um terço do valor que possui no restante da mangueira sem estrangulamento. Considere a água um líquido incompressível e, dadas essas informações, é incorreto afirmar que ele quer a resposta errada. Vamos lá, letra A. A vazão da mangueira se manterá constante? Sim. A velocidade do fluido na saída da mangueira aumentará? Lógico, a gente vai fazer um jato, a água vai até mais longe. O produto resultante da multiplicação da área reta da mangueira pela velocidade da água na entrada da mangueira ou na extremidade de saída será o mesmo? Sim. Correto. É a mesma quantidade de água que entra, a mesma quantidade de água que sai. Certo? O volume da água por unidade de tempo que atravessa a seção reta estrangulada na saída da mangueira será reduzido a um terço? Não, ela está contradizendo o que a gente falou na letra C. A resposta errada é a letra D. Mas vamos lá, letra E. A densidade da mangueira, tanto a densidade da água, tanto na entrada da mangueira, quanto em sua saída estrangulada será a mesma? Certo, não muda a densidade da água. Resposta errada seria a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.